E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar mostrando uma nova textura pra vocês Uma textura que vai ajudar alguns aí pra conseguir administrar o Minecraft né pessoal que tenha problemas com lag e tal Essa textura vai poder resolver um pouco dos seus problemas É uma textura bem simples essa, Simple Craft E eu vou estar mostrando hoje que pra vocês eu vou deixar disponível na descrição caso vocês gostem E queiram testar no Mine de vocês Então eu vou mostrar aqui bem rapidamente pra vocês os blocos aqui que tem O bloco aqui de esmeralda, diamante, são todos blocos sem muitos detalhes né pessoal Olha aqui pra vocês verem também aqui as gramas, tudo bonitinho São todos bem, de formas bem simples, olha aqui pra vocês terem uma ideia de como são os quadros e tal É tudo de uma forma bem menos detalhada do que algumas outras que eu já trouxe aqui e etc Até mesmo que a default mesmo né Então pessoal esse tipo de textura é muito bom aí pra quem quer as vezes ter uma performance melhor do PC E principalmente pra jogar PVP esse tipo de coisa Então é por isso que nesse vídeo a gente vai jogar um Skywars aqui pra gente mostrar de verdade Na ação mesmo, no flagra como é que funciona aqui essa textura né Como que ela fica, se ela é boa ou se não é Aí você pode tomar suas decisões e saber se você vai baixar ela ou nem Olha aqui pra vocês terem uma ideia de como são as casas e tal, são todas bem simples Todas as coisas bem aqui tranquilas, bem nada demais né e tal Isso aqui é madeira normal mesmo, deixa eu só conseguir, isso aqui é o Oak Wood Planks Então tudo bem simples, olha a dirt pra vocês terem uma ideia, é muito mais Eu vou até mostrar agora, olha, tem uma reparada aqui como estão as coisas Deem uma olhada bem, bem olhadeira aqui as coisas como estão, as texturas como estão E agora olhem na default pessoal, olha como fica tudo bem mais detalhado Você sente uma diferença, olha isso, olha o impacto que dá de diferença Então é uma textura bem enxuta né, essa é a palavra certa E aí é pra gente caracterizar ela né pessoal Então é por isso que a gente vai testar ela agora, a Simple Craft Que talvez seja muito melhor pra vocês jogarem aí, quem tem o computador um pouco mais fraquinho e tal Recomendo deixar no Tiny né, alguma coisa assim Uma render distance um pouco menor Render distance pra quem não sabe fica aqui ó Você coloca ela um pouco menorzinha e tal Eu deixo aqui mais ou menos aqui porque é melhor pra ver de longe Meu PC não tá travando tanto ainda Mas é isso então, vou voltar com ela aqui e a gente vai testar agora no Skywars pessoal Vamos ver o que que dá jogando com essa textura aqui E eu conto com o apoio de todo mundo aí, vamos deixar o joinha aqui no vídeo Que ajuda demais mesmo o canal ok Então vamos lá, vai começar o Skywars aqui, bora lá pessoal Beleza pessoal, vai começar aqui o Skywars, 30 segundos pra começar Quanto isso vocês podem ir dando uma olhada aqui como que tá Eu tô sem o Optifine tá, porque pra essa versão aqui do Minecraft mais nova Parece que ainda não lançou, na verdade eu nem olhei tá Mas basicamente o zoom aqui que a gente vai falhar, não vai ter Mas vocês podem ir dando uma olhada aí como estão as coisas Aqui tá rodando liso pra mim tá, eu não tenho tantos problemas assim Às vezes tá umas travadinhas, vocês tão ligado Mas tá rodando aqui bem tranquilo o meu Mine ok Então vamos lá, vai começar aqui um segundo Começou, ok Vamos lá pegar as coisas aqui Olha, tá tudo mais simples galera Até o inventário aqui vocês podem ver que tá bem enxuto né Ixi, pra mim o cara já tava vindo pra cá Ai, gastei água, não era pra fazer isso Ok né, ok, acontece Vamos organizar aqui as coisas Tem o cara aqui, vou tentar derrubar ele Errei, vou tentar derrubar a filha da mãe Caraca, não consigo acertar ele Como não véi? Ele vai tacar uma flechada na minha cara Agora te acerta aí bobão Tá pedindo time, tá com medo de mim Nossa, não dá pra acertar ele Ok Vamos lá Eu preciso de uma espada Eu vou fazer aqui então uma espada de coisa pra mim mesmo Deixa eu ver se eu consigo Ixi, ó o cara ali, o cara pulou ali Será que dá pra quebrar isso aqui? Isso aqui eu não sei o que que é Esse é um dos problemas né cara Quando você resolve trocar de textura Você não sabe muito bem o que que é Ai, ó os dois morrendo aqui Ô louco, quase você tá com o cara pra mim né camarada Tá maluco? Tá maluco, ó Bosta, tô sem, tô sem nenhum tipo de espada Esse cara aqui tem alguns Ah lá, não tem mais Porque ele vai cair, ó Nossa, não tomou muito dano Que isso? Ai, amigo, amigo Ai Nossa, que mole que eu dei Ok Ok, velho Vamos ser amigos Valeu Ó mano, que cagasso que eu dei Olha a Cubble Stone aqui como é que é Vai dar pra gente fazer uma espada de Cubble pelo menos É cara, agora não tem mais jeito Eu vou ter que fazer amizade com ele Valeu É, eu poderia ter sido morto por ele Ele teve piedade de mim Agora Eita, pega, cuidado Qual que é qual? Esse aqui é meu amigo Boa, você matou Boa, moleque Boa Matou o moleque Boa, boa Valeu aí pelas coisas Vambora Vamos seguir nosso caminho aqui Nossa jornada Pokémon Valeu aí Vocês tão vendo, né Como é que tá o Minecraft aqui Me digam também nos comentários O que vocês acharam, hein pessoal Se vocês acharam que A textura ficou muito feia Ai, desculpa aí, cara Eu não te dei escada, né Me digam aí se vocês acharam que ela ficou muito feia Se não combinou muito com o Minecraft e tal Me digam o que vocês acharam Ixi, tá tendo treta lá no mid No mid não Lá no fist Acho que vou pra lá, hein Calma, calma Cronão Vamos na maciota Olha lá, olha lá O nego tá aqui O nego lá em cima parece que não tem mais Vamos só na macia Só no rolezinho Só de boa Na goa Tranquilaço Vambora, cara Vambora, vai Vambora Vambora pro PVP Vambora pro PVP Focamos ele Focamos Ai, lavou, lavou, lavou Isolei ele Boa, rapazinho Linda garoto Eu e meu parça aqui Que nem sei Nem tem nome de BR aqui Mas chegou aqui E já considero pacas, né Boa Vamos aqui Fechar esse aqui tal Ah, não Nossa, pra mim ele tinha atacado Eu ia ficar balado Oh, tava cheio de item aqui, mano Perdemos tudo Você não pegou uns itens não, né Pegou uns itens não, né Tava, safadão Oh, velho Você tacou muita lava aqui, hein Quem tá gostando de lava mesmo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Nenhum baú tem nada Ai Será que nenhum baú tem nada aqui? Nossa Limparam tudo aqui Beleza Só tem nós dois É mesmo Vencemos Vencemos Cara Eu devo essa vitória pra você Você basicamente me salvou ali Ele quer uma print Vai, eu vou tirar uma printzinha Vai, vamos lá E eu vou me matar, cara Eu acho que ele merece essa vitória Porque ele fez quase tudo Praticamente Ele chegou na minha ilha Não me matou Ele poderia ter me matado E ainda me salvou Então Vou agradecer ele aqui Valeu Valeu Falou, cara Eu vou me matar aqui Eu não sei se é um campeão Você merece Deixa eu Fazer um pouco de lava aqui Uh De costa Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Pra mostrar a textura pra vocês Ele falou Não Ele é gringo? Será? Caraca Será? Nossa Agora eu tô na dúvida Mas enfim, pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando a textura Simple Craft Uma textura pra poder Ajudar no lag aí Pra alguns Eu espero que vocês tenham gostado Caso você tenha gostado Por favor, deixa seu joinha Aqui embaixo no vídeo Que ajuda demais Mesmo o canal E também se inscreva Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Ok? Então é isso Muito obrigado mais uma vez Falou Beijo na descrição Tchau